Legislatura 2023, nova mesa diretora é formada na Assembleia Legislativa. Deputado eleito se licencia para assumir Secretaria da Casa Civil. E ainda quinta-feira é marcada por primeira sessão ordinária do ano. E se muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você e bem-vindo no Jornal do Parlamento de 2023. A gente abre a edição de hoje falando de um projeto feito há 12 anos e que sai do papel graças à União da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, que destinarão recursos de seus orçamentos para que a Prefeitura de Florianópolis possa revitalizar a Praça Tancredo Neves, localizada em frente às sedes das instituições. O protocolo de intenções foi assinado no auditório do Tribunal de Justiça. Confira os detalhes na reportagem de Rubens Cardiga. A Praça Tancredo Neves, localizada no centro de Florianópolis, foi palco de diversas manifestações populares ao longo dos anos e faz parte da história de Santa Catarina. Há algum tempo, o espaço que fica em frente à Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas precisa de melhorias que serão viabilizadas com recursos economizados ao longo de 2022 por essas instituições. No total, vão ser investidos 45 milhões de reais. Tem importância tripla. Primeiro, deu poder no meu último dia de presidente da Assembleia, de deputado estadual, depois de 24 anos. Eu conheci essa praça há muitos anos, uma praça que foi palco de muitos debates, de debates ideológicos, de questões sindicais, de questões políticas. E ela está um tanto quanto triste, a praça. Nós precisamos realmente ocupar melhor esse espaço importantíssimo que tem aqui no centro de Florianópolis. A assinatura do Protocolo de Intenções dos Poderes foi feita no auditório do Tribunal de Justiça nesta terça-feira. O projeto da revitalização prevê a construção de um anfiteatro, espaço arborizado e um estacionamento para 500 carros no subsolo. A obra será executada pela Prefeitura de Florianópolis. Vamos atualizar esse projeto, porque o mundo mudou nesses 10 anos, mas vamos construir uma praça e entregar à população uma praça onde as pessoas possam conviver, se divertir, haverá um anfiteatro enorme com arquibancadas, uma arena, para que as pessoas possam assistir shows, participar de eventos culturais e um estacionamento para mais de 500 vagas subterrâneas, o que ia melhorar ainda mais a mobilidade do centro da cidade. Então é um momento, é um dia de felicidade, é um dia de parabéns a todos os envolvidos, porque é mais uma obra que sai do papel depois de tanto tempo engavetado. Cada uma das instituições em comum acordo separou 15 milhões de reais para permitir que o projeto vencedor de um concurso público, promovido pela Prefeitura da Capital há mais de 12 anos, possa sair do papel. A parceria é a palavra de ordem, é a união de esforços de vários órgãos em favor de um objetivo comum, um objetivo já imaginado há muito tempo e que hoje está se concretizando, participação financeira dos poderes com recursos que foram economizados para a revitalização ou requalificação da Praça Tancredo Neves, um espaço público para as pessoas que vêm a Florianópolis e sobretudo aqueles que demandam a chegada nas entidades que participam, seja o Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa ou Tribunal de Contas. O presidente do TCE lembrou que o nome da praça, em homenagem ao ex-presidente Tancredo Neves, é de um político reconhecido pelo diálogo e pelo entendimento, exatamente o que foi necessário para que o acordo entre os poderes fosse celebrado. Um espaço especial para a cidade com um valor simbólico enorme e que através desse processo de revitalização a gente consegue também entregar um equipamento multiuso de fundamental importância para a nossa cidade. Isso só é possível graças à união de esforço. Isso demonstra que quando o poder público quer, de maneira, buscando diálogo, consenso e a união, é possível fazer enfrentamentos de problemas históricos da nossa sociedade. O governador de Santa Catarina enalteceu a iniciativa dos três poderes e destacou que recursos que tradicionalmente são destinados para o Executivo Estadual serão repassados para a revitalização da Praça Tancredo Neves. A expectativa é que as obras sejam concluídas em dois anos. Eu me lembro quando fui presidente da Assembleia, em 2009, a gente já tinha esse projeto. E agora os poderes estão viabilizando. É um recurso constitucionalmente que se devolve ao Poder Executivo e a gente conversou, fez um entendimento para devolver parte dos recursos que os poderes devolvem para o Executivo para fazer essa obra tão sonhada e numa parceria com todos os poderes. Dando a esse lugar que é nobre, uma praça de gastronomia, tendo segurança, beleza para receber turista, para receber o pessoal da capital e também tendo um estacionamento para ajudar no sufoco, que é encontrar lugar no centro da cidade para estacionar um veículo. O primeiro e o segundo vice-presidentes e os quatro secretários que compõem a nova mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foram eleitos ontem, logo após a votação que definiu o deputado Mauro de Nadal como novo presidente do Parlamento catarinense. Os demais integrantes da mesa formam chapa única, aprovada pela grande maioria dos deputados estaduais. Veja os detalhes completos com a repórter Maria Helena Salles. Já eleito como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal abriu uma nova sessão preparatória para a eleição dos demais membros da mesa diretora. O novo presidente comandou os trabalhos com o apoio dos deputados Júlio Garcia e Marcos Vieira. Foi registrada uma única chapa para a disputa, eleita com 37 votos. Apenas os deputados Ana Campagnolo, Gessé Lopes e Sargento Lima não aprovaram a formação. O presidente Mauro de Nadal votou primeiro. Em seguida, o deputado Marcos Vieira fez a chamada dos demais parlamentares em ordem alfabética para a votação no microfone de aparte de forma nominal. O deputado Júlio Garcia ficou encarregado de anotar os votos declarados. Foram eleitos o deputado Maurício Scudilac, do PL, como o primeiro vice-presidente da Casa. O deputado Rodrigo Minoto, do PDT, como o segundo vice-presidente. A deputada Paulinha, do Podemos, foi eleita a primeira secretária. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, vai ocupar o cargo de segundo secretário da mesa. Já o terceiro secretário será o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. O cargo de quarto secretário ficou com o deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB. Encerrada a votação, o presidente Mauro de Nadal convocou a primeira sessão ordinária para o início dos trabalhos do ano legislativo, que será realizada nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã. A tradicional mensagem do governador, que pela Constituição, marca o início do ano no parlamento catarinense, está marcada para a tarde da próxima terça-feira. A seguir, deputado eleito se licencia para assumir secretaria de Estado da Casa Civil. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento e o deputado estadual Stener Sorato Júnior, do PL, se licenciou do mandato na Assembleia Legislativa e, por convite do governador Jordinho Melo, vai exercer a função de secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado. Após tomar posse como deputado estadual na sessão ocorrida na manhã de ontem, Stener Sorato Júnior, do Partido Liberal, se licenciou do cargo nesta quinta-feira. O parlamentar foi convidado pelo governador Jorginho Melo para exercer a chefia da Casa Civil, função responsável pela articulação e pelo relacionamento entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. O que o governador Jorginho Melo propôs em convidar um deputado para estar participando da Casa Civil, que é o respeito pelo parlamento. Acho que isso é o primeiro sinal que o governador dá a toda a Assembleia Legislativa. Essa é a minha função, é estar me relacionando como deputado, com os deputados, mas, principalmente, fazendo essa interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quem passa a ocupar o mandato é o primeiro suplente do Partido Liberal, o vereador de Joinville, Maurício Peixe, já empoçado na sessão realizada neste 2 de fevereiro. Sorato encontra semelhanças entre a atividade parlamentar e a função que vai exercer no governo do Estado. Quando eu recebi o convite, início de dezembro, mudou todo o planejamento. Eu já tinha feito um planejamento de mandato com toda a minha equipe, equipe de marketing, e isso mudou, obviamente, mas eu estou percebendo, nesses primeiros 30 dias, que o secretário-chefe da Casa Civil tem uma função muito parecida com a do deputado. Elaborar o projeto de lei é estar defendendo esse projeto de lei, então acredito que muitas das coisas que eu almejava como deputado vai dar para realizar com certeza como secretário-chefe da Casa Civil. Pois é, e o primeiro suplente, Maurício Peixe, tomou posse hoje como deputado estadual. Ele assume o lugar de deputado Stenner Sorato, que vai se licenciar, então, do mandato para assumir a secretaria e tentar viabilizar uma comunicação mais próxima entre o Parlamento e o Poder Executivo. Acompanhe na reportagem. O vereador de Joinville, Maurício Peixe, tomou posse como deputado estadual na sessão desta quinta-feira. Como primeiro suplente do Partido Liberal, ele ocupará uma cadeira no Parlamento por conta da licença de Stenner Sorato, eleito em 2022, para exercer o cargo de secretário da Casa Civil do Governo do Estado. Estou muito feliz mesmo. Lutei muito por isso para chegar até aqui, porque eu tenho o ideal. E o ideal é a pessoa, é o ser humano. Eu vim para servir e não para ser servido. O servir tem que ser do político. Ele tem que estender a mão para aquela pessoa que precisa. Fiz isso por sete mandatos de vereador em Joinville. Agora quero fazer por toda Santa Catarina. Nascido em Guaramirim, na região norte do Estado, atuou por 20 anos no Laboratório Catarinense, foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Joinville e exerceu o mandato de deputado estadual no final de 2008. Tem uma pauta aqui que eu vou defender assim, de muito coração. Primeiro, em defesa da vida. A vida é a principal coisa que Deus nos deu. Nós devemos a Ele, a tudo que nós temos. O segundo, o direito à propriedade, mas principalmente os direitos adquiridos e não oferecidos pelo poder público. Isso nós queremos ter. Então também vou trazer aí reivindicações das cidades, da região norte, àqueles que me procurarem. E ser parceiro. E eu quero agradecer especialmente ao nosso governador, Jorginho Melo, porque sou amigo dele, sei de tudo que ele pode fazer por Santa Catarina e nós seremos aqui os agentes que iremos transformar Santa Catarina juntamente com a executiva. Depois do intervalo, quinta-feira é marcada por primeira sessão ordinária do ano. Já estamos de volta e hoje pela manhã foi realizada a primeira sessão ordinária do ano de 2023. Na ocasião, alguns dos novos deputados apresentaram as bandeiras que serão defendidas no parlamento. Na primeira sessão, alguns dos novos deputados utilizaram a tribuna para se pronunciar. O deputado Matheus Cadorim destacou duas bandeiras que deve defender na Assembleia Legislativa. E destacou a importância de se desenvolver o Estado no campo tecnológico. Na questão da tecnologia, nós temos hipóteses de que se nós conseguirmos avançar no número de mão de obra técnica, nós conseguiremos resolver boa parte dos problemas que nós temos hoje aqui no Estado. Seja de infraestrutura, seja de custos operacionais para que a gente possa trazer, inclusive, mais investimentos para o Estado. O parlamentar também reforçou a situação dos bombeiros voluntários. Grande força para a segurança de municípios que não contam com bombeiros militares. Com relação aos bombeiros voluntários, isso é uma pauta minha pessoal e de muito amor que eu tenho pela corporação e pelo modelo. Porque além de ser um modelo que traz a cidadania para as suas cidades, para as suas regiões, ele ainda economiza muito recurso dos cofres públicos. O deputado repórter Sérgio Guimarães também usou a tribuna para defender um mandato popular, em que ele reafirmou que vai receber as demandas da comunidade e trabalhar na busca de soluções, como já fazia enquanto comunicador independente. Através dos meus quadros, Corrente do Bem, me chama que eu vou, as pessoas resolvem muitos dos seus problemas. Porque eu vou na casa das pessoas, eu cobro as autoridades, cobro as prefeituras e por aí vai. Agora eu estou do outro lado. Agora eu sou um deputado estadual. E foi esse trabalho que me trouxe até aqui. Então como abandonar isso? Jamais. Pelo contrário, lutar e trabalhar ainda mais com todas as forças para resolver o problema, a agonia das pessoas. Ainda durante o pronunciamento, Guimarães destacou que o sistema de infraestrutura rodoviária de Santa Catarina precisa de atenção especial. Defendeu a união de forças para que o governo federal invista mais em trechos como o da BR-101 na Grande Florianópolis, para evitar situações como as registradas em dezembro do ano passado, quando a região do Morro dos Cavalos, em Palhoça, ficou bloqueada por conta de deslizamentos. Nós pagamos pedágio e pagamos muito caro. Se a gente paga, a gente tem direito a cobrar. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ir para cima da NTT, nós temos que ir para cima do Ministério da Infraestrutura. Cobrar de fato. Não fazer de conta que cobramos. Não é porque os caras vão fazer agora uma parada para os caminhoneiros que nós vamos aplaudir. Eles não estão fazendo mais que obrigação. Porque simplesmente quando é para aumentar o pedágio de 4,10, 4,70, é num canetaço só. Nós temos que unir forças. Não é só o Sérgio, não. Eu sempre digo uma coisa. O repórter Sérgio Guimarães, deputado, não é milagroso. Mais vergonha na cara e vontade para o trabalho eu tenho. Já o deputado Lucas Neves enfatizou a importância de uma bancada que represente a Serra Catarinense. E o deputado Marquito relembrou que os parlamentares precisam trabalhar juntos para construir propostas sobre alternativas de alimentos mais saudáveis por meio da agroecologia. Por hoje era isso. O Jornal do Parlamento fica por aqui. E outras notícias você confere no site, redes sociais da Assembleia Legislativa. E às seis e meia da noite tem TVA Notícias. Eu volto amanhã... Volto amanhã não, perdão. Eu volto na segunda-feira, porque amanhã tem Destaques da Semana. Um ótimo fim de semana e até semana que vem.